Eu queria saber o que você acha da evolução das relações entre, por exemplo, o casamento hoje, se você acha que um casamento hoje tem mais chance de sobreviver do que um casamento uns 20, 30 anos atrás. Tipo, as relações realmente, essa ideia de família, de construir uma família com criança, tipo, de estabilidade. Uma coisa que você acha que se fragilizou com o tempo, com a internet, com a evolução das coisas, ou você acredita ainda nesse conceito de amor, de possibilidade de fazer uma família realmente uma coisa que seja durável? Eu acho que as coisas estão mudando, os conceitos estão mudando. Eu acho que antes era muito mais fácil uma pessoa manter um casamento a vida inteira, mas não porque ele tivesse força para isso ou amor para isso, porque era uma convenção. Então, muitas pessoas viviam a vida inteira com o mesmo marido, com a esposa, muitas vezes um casamento muito ruim. Eu acho que o que está acontecendo agora é que as pessoas, o que está vindo à tona é uma nova fase de famílias diferentes. A gente vê essas famílias compartilhadas, de filhos do primeiro casamento, do segundo, que, quando há amor e quando há verdade, ocorre realmente uma constituição familiar. Irmãos de casamento separados se dão muito bem. Eu costumo ver isso no consultório. Mas eu acho que o casamento como instituição, eu acho que ele está vivendo um momento muito difícil por conta das redes sociais. Muito difícil mesmo. Porque as pessoas não estão levando muito a sério. Porque eu acho que as pessoas lá se casam sem um propósito. Tem muita gente que eu pergunto assim, por que você se casou? Ah, porque todo mundo se casa. Por que você teve filhos? Ah, porque todo mundo tem. Então, assim, como se fosse um ritual que as pessoas são obrigadas a fazer, como se elas não tivessem. Exatamente. Porque hoje as pessoas têm que ter mais consciência, se é para ficar com alguém, é ficar. Não é essa coisa ficar para descasar. Acho que quando você decide casar com alguém, é para dar certo. Eu não conheço quem case achando que vai dar errado, em princípio. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de tolerância, porque a idealização do amor é sempre muito ruim. Porque você idealiza uma pessoa e aí você não está preparada para a pessoa real. Todos nós temos o nosso lado A e o nosso lado B. E o grande barato do amor verdadeiro é você ver o lado B da pessoa e, mesmo assim, você continuar amando. Então, assim, eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa coisa de relações descartáveis. Eu acho que está na hora de voltar para aquela coisa assim, se eu quero ficar com uma pessoa, eu vou fazer de tudo para dar certo com aquela pessoa. Mas as redes têm contribuído muito para crises muito profundas. Porque as pessoas acham assim, os homens principalmente, acham, tipo assim, não, rede social não é traição. Então, se for de confiança, é uma traição. E é o que mais a gente tem que pegar, não é, Bia? Crises nas relações, porque quando a gente vai conversar com o casal, vem sempre uma pessoa e depois a gente acaba convidando o outro para conversar. Ele nunca acha que aquilo ali é uma traição. Ah, é porque eu estou conversando com uma outra pessoa no outro país, eu não vou ter contato com ela. Mas é uma traição. Se você está ali, não deixa de ser. Eu acho que as redes têm contribuído muito para isso. Mais alguma pergunta? Por que, Vicente, você está pensando em construir família? A gente está feliz por isso. Olha, chama para a madrinha. Chama para a madrinha. Eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Eu também. Madrinha do casamento e dos filhos que virão. Com certeza. Isso vai dar uma calma para a gente no consultório. Acho que vai dar uma calmada. Não, só mais uma pergunta, então. Sobre essa traição, essa ideia de trair uma pessoa. O que você acha, então, de... Essa ideia, justamente, de... Se uma pessoa tiver, por exemplo, uma vida paralela, você acha que quer dizer que essa pessoa não ama a 01 da vida dela? A pessoa com quem ela é casada. Você já vê que ele é chegado a 01, 02, 03. Vocês já viram a trabalheira, essa careca que não é à toa. O que eu quero dizer é que uma pessoa que trai, você acha que é uma pessoa que não ama? Olha, não. Eu acho que a pior traição, eu acho que é a traição de confiança, é a traição de zelo. Porque você ter várias relações paralelas, querendo ou não, você se desvincula um pouco da pessoa. Não tem como... Só se você for uma máquina. Então, é difícil isso. Por favor, a gente leva o microfone. Gente, quem está falando é a mãe da Bia, tá? Estou dizendo como é teu nome? Vicente. Vicente, aqui eu dizia para o meu marido, para ele abrir uma escola de maridagem. Porque realmente não existe marido melhor. Diz ele, eu acredito piamente... Olha aqui. Olha, por falta de concorrência, papai foi eleito o melhor marido. Mas aí está a grande verdade. Tem que abrir mercado, hein, pai? E o amor continua. Acredito... É. Olha, ele diz sempre que nunca me traiu. Mas se traiu, traiu muito bem. Porque ela nunca descobriu. Olha, gente, essa prova desse relacionamento é uma coisa assim... A Bia me convidou, às vezes, de vez em quando, a gente vai ao teatro, que é o lazer que a gente tem, aos domingos. E aí a gente chegou no teatro. Coincidentemente, esse casalzinho lindo estavam sentados... Na frente. Na frente. Lindos. Foram sozinhos, não falaram nada. A gente não sabia, nem a Ana sabia. E a coisa mais linda, ela cuida dele, ele cuida dela. Eu acho que isso é amor. Eu acho que está faltando esse amor hoje. Porque as pessoas estão usando o amor como um papel higiênico, uma coisa descartável. Quem ama, cuida. Quem ama, quer. Outro recadinho muito importante. Cuidado com essas relações a três, a quatro, a cinco, porque alguém vai sair machucado. Alguém sempre sai machucado nisso, não é, Bia? Com certeza. Sessão de família, gente. Sessão de família. A minha família está quietinha, graças a Deus. Fica quietinho. Quase não dá tempo de fazer terapia, não é? Eu me lembro quando os meus filhos estavam adolescentes, uma vez eu liguei para a minha irmã e falei assim, eu estou em pânico com o Guilherme. Aí ela, por quê? Falei, essas amizades. Então, eu passava o Guilherme, que por acaso é o único sobrinho, a Beatriz é a única sobrinha, passava a bola para ela. E, assim, de uma maneira milagrosa, o Guilherme vinha todo feliz, porque conversou com a tia, e a tia abriu a mente dele, porque eu não conseguia abrir, porque eu sou mãe. Mas, mãe, a mãe de fulano deixa. Eu falei, eu não sou a mãe de fulano, eu sou a sua mãe. É totalmente diferente. Mas ela era a tia. E, por acaso, psiquiatra foi ótimo. Isso daí foi um presente de Deus também, com certeza. E ele é um presente nas nossas vidas, porque é o nosso advogado hoje, é a pessoa que defende a gente e nos protege. Realmente é muito querido. Não precisa ser meu filho, não, mas é super fofo. Mas, em relação à traição, é engraçado também, você tem que ver, é muito diferente a cabeça do homem e da mulher. Eu acho. Um grande amigo meu, uma vez conversando comigo, estava traindo, aí ele falou assim, não, Sônia, eu estou falando que estou traindo, mas eu não estou traindo. Eu falei, como assim? Você está traindo ou não está traindo? Está vendo, Vicente? Não, eu uso camisinha. Se eu uso camisinha, eu não traio. Hã? Ouvindo, não é, Vicente? Entendeu? A cabeça dele é que ele não estava traindo, porque simplesmente ele usava preservativo com a, mas não usava com a mulher. Então, ele estava traindo.